Olá pessoal, tudo bem? 11 meses do lançamento do livro Gratidão Incondicional. Volto aqui para dizer duas coisas que aprendi e tenho observado quando a gente fala de gratidão. Gratidão é importante sim, é o extraordinário caminho que leva ao sucesso, mas duas coisas me preocupam. A primeira coisa que me preocupa em relação à gratidão, quando a gente fala de gratidão, é que ser grato não é se conformar com as situações. Ser grato não é você se conformar com algo que está ruim, por exemplo. No livro eu menciono o exemplo do carro, que às vezes as pessoas reclamam porque o carro quebrou, mas não lembram que primeiro eles ganharam o carro. Então quando a gente reclama, sempre a gente ganha ou conquista alguma coisa antes. Só que quando eu digo isso, não é para a gente agradecer e se conformar, por exemplo, com o carro que vive quebrando. De repente, o que está faltando é uma iniciativa, uma decisão para melhorar o padrão de vida e comprar um carro melhor. O que nós não podemos fazer é ficar reclamando sempre das coisas que acontecem conosco. Então nós agradecemos, aprendemos com a situação e nos esforçamos para melhorar aquela coisa que está em cômodo para nós. Então gratidão não é conformismo, a gente é grato, aprende com isso, cria um hábito de coisas positivas, pensamentos e sentimentos positivos, mas quando percebe que algo não está legal, a gente interrompe o processo e retoma o projeto de vida para melhoramento, para que a gente melhore a nossa vida. Então esse é um ponto, a gratidão não é conformismo. O segundo ponto que tem que tomar cuidado é sobre como a palavra gratidão está muito na moda, muita gente falando e escrevendo sobre isso. Algumas pessoas começam a falar gratidão de forma automática e isso não vai adiantar também. Você usar gratidão o tempo todo, gratidão, gratidão, até mesmo em relação ao obrigado, que tem essa questão, em relação ao obrigado, quando eu uso obrigado, quando eu uso gratidão, essa questão se torna às vezes automática e aí também o efeito não vai ser o dos melhores. Quando vira algo automático que você está repetindo a toda hora, gratidão, gratidão, pode dar até uma impressão errada para as pessoas que estão ao redor e que nem estão muito ligadas a essa palavra, na verdade. O que nós precisamos é sentir gratidão, o que nós precisamos é manifestar de dentro para fora a nossa gratidão, mesmo sem falar a palavra gratidão. Quando nós sentimos, quando nós vivemos gratidão, então os efeitos da gratidão vêm para que nós tenhamos sucesso e para que a gente seja cada vez mais feliz. Então fica essas duas informações agora. Estou muito feliz de avançar nas pesquisas sobre gratidão também e nos vemos por aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, é importante a gente divulgar as notícias boas. Faça sua inscrição também no nosso canal do YouTube e fique por dentro de tudo. Nos vemos por aí e lembre-se, você é responsável por seu sucesso. Tchau!